É, agora, mas tá faltando evento também. É, hoje não tem evento. Não tem evento, é. Hoje a Anaí vai... Por isso que a Maria Rita não veio. A Anaí vai fazer um exame, esse é o artigo 91, né? Deixa eu pegar aqui. Que faz um... Ah, é? É. E é lá em... A Maria Rita vai ficar com as turminhas. Pois é, ela fica de babá. É lindo. É, esse banho é lindo. E com pouco vento, porque esse vento os barquinhos estão andando ainda, né? Não, não é.